Vamos nessa! Cheguei, 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 cheguei E não tem como falar que não sabe isso Você sabe que todo mundo gosta Vamos embora! Dinheiro! Todo mundo gosta! Rola a porta, solta a porta Nossa bola a jogar Vita quente, cruza a porta Os balancas vão ganhar Muita alegria, temos o calor devido a esses bravos rapazes Que representaram de forma estoica a nossa pátria É algo que nunca vimos há muitos anos São jovens, miúdos E a levarem essa garra a uma nação e colocar Angola no mapa Então é uma satisfação enorme para mim como angolano Gostaríamos que a dança ficasse para Angola Mas não foi dessa Estamos convictos que no próximo Cane Seremos os campeões do Cane Ótimo! 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 Vamo lá! Vossas querem quem? Toma! Vamo, visda bem! Então... Vem de Cristo! Vamo desse país! Vamo!